A segunda-feira, 4 de junho de 2018, vai ficar na memória de muitas pessoas em Pouso Alegre. Em menos de duas horas, criminosos armados invadiram dois ônibus coletivos e colocaram fogo nos veículos. Há uma e meia da tarde, o ataque foi no circular que fazia a linha Cantagalo-Ribeirão. Bem aqui no bairro Recanto dos Fernandes, três rapazes deram sinal para o motorista parar. Dona Benedita, a senhora é cobradora do veículo? A senhora cobradora do veículo. Como que foi a ação? O que a senhora percebeu? Como é que foi o momento? Na verdade, eles deram sinal, eles deram sinal, o motorista parou e eles não estavam com nada na mão. Aí quando um entrou, já sacou a arma e já deu um tiro, o outro veio e já tacou a gasolina, tacou a gasolina na minha perna. Aí eu fui pegar e jogou e eu sacou a dor. O ataque foi perto de uma escola municipal, a escola Dom Otávio, aquela cobertura vermelha onde fica o ginásio da escola. O morador aqui, bem em frente onde o ônibus foi incendiado, o Sr. Vicente Araújo. O Sr. Vicente, o carro do senhor, a casa do senhor também foram atingidos? Foi, foram atingidos a fachada da casa todinha, né? Queimou toda a fachada da casa. O senhor estava em casa aqui no momento? Estava em casa. Como foi a situação? O que o senhor ouviu? O que o senhor percebeu na hora? Eu estava almoçando lá no fundo da minha casa, na parte de baixo da minha casa, do fundo, e eu, minha esposa e meu neto. Nós escutamos, tipo assim, pensando que era bombinha, né? Mas era tiro, né? Os caras deram tiro. Os caras deram os dois tiros e quando o meu neto acabou de almoçar, que saiu aqui na janela da sala, ele ouviu, já estava pegando fogo de tudo. Aí ele me gritou, quando eu saía aqui fora, já não tinha gente fazer mais nada. Ainda peguei uma mangueira de água, jogando água, mas não foi suficiente. Aí ligamos com o bombeiro, o bombeiro demorou um pouco para chegar, mas chegou. Só que quando ele chegou, o estrago já estava feito. Então, perdi a caminhonete, a fachada da casa está tudo destruída, não sei se o seguro vai me pagar, vai me cobrir isso daí. Espero agora conseguir devagar arrumar tudo isso aqui. Mas graças a Deus, o que importa é que nós estamos são e salvos. A caminhonete não tinha seguro, né? Não, a caminhonete não. Foi um susto, então, para vocês isso acontecer em frente à casa? Não, não. Olha, não desejo isso para ninguém. É muito triste você ficar dentro da casa ali olhando o fogo, você que está vendo que vai pegar fogo na tua casa. Só clamando a Deus, só pedindo para Deus para o que não deixasse, porque o fogo ganhasse para dentro de casa. Às três e meia da tarde, um novo ataque do outro lado da cidade. Desta vez, neste ônibus no bairro Belo Horizonte. É para sair daí, o bombeiro mandou sair daí de dentro agora. Ele falou que o teto vai cair da área de serviço da sala. O repórter está aqui fora filmando, é para sair daí de dentro. Este é o segundo ônibus a ser incendiado nesta segunda-feira em Pouso Alegre. De acordo com o motorista, que preferiu não gravar a entrevista, ele estava estacionado aqui, no ponto final do bairro Belo Horizonte. Só ele, o cobrador e dois passageiros. Quando dois homens chegaram numa moto, eles estavam com a cabeça coberta, com um pano, um entrou armado e pediu para que o motorista, o cobrador e os dois passageiros descessem. Quando o motorista desceu pela porta de trás do ônibus, um dos suspeitos já estava colocando, jogando gasolina no veículo. Imediatamente, eles colocaram fogo e fugiram do local. As chamas consumiram todo o ônibus da aviação Princesa do Sul. O fogo também atingiu esta casa, bem em frente onde o ônibus estava parado. Os vidros da casa foram estourados, das janelas. A grade também foi arrebentada, porque este pneu, no momento do incêndio, estourou, atingindo este muro e a grade. Devido a estas ocorrências, a aviação Princesa do Sul resolveu tirar a frota de veículos da rua e retomar o serviço de transporte público apenas quando a situação estiver mais controlada. e com a escolta da polícia. A polícia tem imagem dos suspeitos e faz operação para prendê-los. Todo o efetivo das polícias militar e civil estão nas ruas. O GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, investiga se há relação dos ataques em Pouso Alegre com outros ataques a coletivos em cidades do sul de Minas e Triângulo Mineiro e qual seria a motivação dessas ações.